Você está insatisfeito com a sua vida profissional e financeira? Descubra a profissão do futuro no primeiro link da descrição. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia... E agora tem mais doce estrangeiro no Pegni. Conheça uma delícia romena que está conquistando os brasileiros. A aposta é de uma rede de franquias criada no Rio Grande do Sul e que já tem 55 lojas. Acompanhe. Ele é curioso, diferente, parece uma mola e tem um nome esquisito. Trudelnik. Como é que é? Trudelnik. Ele surgiu na Romênia e se espalhou pelo leste europeu. Os irmãos Patrícia e Luiz ouviram falar do doce pelos pais, que fizeram uma viagem pela Europa. Os dois viram fotos, acharam a apresentação bem curiosa e mesmo sem ter experimentado, decidiram produzi-lo aqui no Brasil. Foi bom a gente ter começado sem provar o Trudelnik, porque aqui, querendo ou não, como não tinha referência de sabor, a gente se baseou muito no sabor que o brasileiro iria gostar. Durante cinco meses, eles testaram várias receitas até chegar ao ponto ideal. A massa é enrolada no espeto e assada. Depois, muito recheio. Doce de leite, chocolate, avelã, o cliente é quem escolhe. A venda de doces começa com os olhos. Bonitos, variados, de dar água na boca. Aí vem a mordida, mas não é só uma mordida. Primeiro vem o creque de uma massa crocante. Depois, o recheio cremoso. E no final, uma sensação que nem dá para explicar. A primeira loja foi montada em 2016, em Gramado, Rio Grande do Sul. Como o consumidor não conhecia o doce romeno, a estratégia foi oferecer degustação nas ruas. E era realmente para fisgar o cliente, né? Para trazer ele para a loja. Fez fila, daí, dobrava o quarteirão, a fila da nossa loja. E aí a gente migrou do não ter ninguém na loja, a gente ir na rua buscar o cliente para não dar conta e estar desesperado lá dentro, né? Não conseguir nem sair. Depois de abrir a quinta unidade, os irmãos resolveram franquear o negócio para facilitar a expansão. As lojas não têm garçom. O cliente retira o doce no balcão, paga e pode levar para casa ou comer aqui. Gostei. Falei, vou experimentar uma coisa nova, entrei, bati o olho e falei, é isso. Você consegue sentir o sabor da massa e do doce. Maravilhoso, um doce muito gostoso, diferente, né? Quem come volta para comer novamente. A rede tem hoje 55 franquias e já vendeu mais de 5 milhões de doces. Como é que vocês enxergam o futuro desse negócio? Primeiro, consolidar bastante a marca no Brasil e aí chegar nos Estados Unidos, na Europa, internacionalizar. Vamos concorrer com os trenx, europeus, os romenos que se cuidem. Isso aí, estamos chegando. Estamos chegando. E aí E aí E aí E aí O que é isso?